Uma das grandes brigas de imposto no Brasil até hoje foi uma empresa do varejo que comprava de 10 e vendia de 9 no Rio de Janeiro. E o Estado brigava com ela porque ela só tinha crédito, não tinha débito de SEM. E o que ela fazia? Aplicava o dinheiro na Bolsa, no overnight, ganhava uma fábula de dinheiro, mais do que o lucro operacional, e isso revolucionou o mercado. A mercadoria tinha circulado, mas não tinha débito para pagar. Então o Estado brigava com essa empresa tremendamente. O cara foi malandro aí, né? O malandro é a mente mais legal. Legalmente, legalmente, legalmente. Ele foi esperto. Então, de repente, em 94, com o plano real, todas as medidas de preço que você tinha até então, todos os indicadores para você marcar uma margem, montar o preço para vender, morreram. Mas aí você teve que fazer tudo de novo. Então, muita gente teve que aprender a trabalhar dentro desse período. E quase que a gente apanha aí. Porque uma realidade totalmente diferente do que vocês eram acostumados. Exatamente. Então, o mundo sem inflação, na época, um dólar valia 0,80 do real. Passou quase um ano, assim. O real valia mais do que o dólar. Eu lembro disso. Eu lembro. Passou muito tempo valendo mais do que um real, né? Isso. Aliás, o dólar... Hoje parece bater os 5,50, se eu não me engano.